Fala pessoas, tudo bem? Professor Marcos Calido, do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Estamos no vídeo 2 da playlist como montar um mini observatório no quintal da sua casa. No primeiro vídeo eu falei sobre os tipos de observatórios que existem, como o pessoal por aí costuma montar os observatórios, os modelos, e justifiquei o porquê eu estou escolhendo este modelo de observatório que eu estou montando, que é uma espécie de uma casinha, que ela vai para frente e para trás, porque lá tem rodinhas embaixo e a pilastra do telescópio fica fixa. Aliás, por falar nisso, tem duas outras playlists também que eu aconselho a você assistir. Uma é sobre como traçar a linha meridiana aí na sua casa, e a outra também é como montar uma pilastra para colocar o seu telescópio, no lugar de você deixar o tripé, se assim você optar, tá bom? Mas vamos lá, eu demorei demais, vou mostrar para vocês o resultado aqui, como é que fica. Aqui nós temos aí a base, tá? Esse foi o resultado final da base, tá bom? Vocês percebam que o que eu tenho aqui, existe um buraco, vamos dizer aqui, bem um buraquinho aqui no meio, porque justamente é aqui no meio, bem aqui no meio, aonde vai ficar a pilastra, tá certo? Então é aí que nós colocaremos a pilastra, e é nessa base que ela vai para frente e ela vai para trás, tudo bem? Então essa é a base, e aí vai a dica para vocês, para toda a casinha e não só para a base. Quando vocês forem cortar as madeiras, não saiam fechando já pregando tudo, tá? Para depois você pintar, para depois você tratar a madeira, tá bom? Uma dica que a moça da madeireira deu e que foi fantástica, foi, primeiro você corte todas as madeiras, faça o tratamento em cima de todas as madeiras, eu vou falar o que é tratamento para quem não sabe, faça o tratamento em cima de todas as madeiras, para depois você fechar elas, para você parafusar elas, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui o que aconteceu com a base, e aí eu vou mostrar quais os produtos que eu utilizei, vamos lá. Então gente, a base, eu fiz ela primeiro de tudo, por quê? Porque o nome já fala, ela é uma base, tá certo? Então por ela ser uma base, eu primeiro fiz, cortei as madeiras todas, depois tratei as madeiras, e depois eu parafusei. Para parafusar, eu usei uma espécie de um parafuso especial aí de telha, que existe, que ele tem mais ou menos 10 centímetros, tá? Então foi assim que eu parafusei. Como é que eu parafusei? Peguei uma broca fina, fiz como guia, depois uma segunda broca, um pouquinho mais grossa, aí eu vim com a parafusadeira e enfiei esse parafuso aqui, tá? Isso eu fiz para todos, ok? Então tem que ter ferramenta para fazer o negócio. Bom, quais são os produtos, né? Por falar em produtos. Não é propaganda, não ganhei nada por isso, mas vamos embora. Esse é o polistém. O polistém é quem protege a madeira contra insetos e cupins, etc e tal, ok? Você passa uma de mão, espera duas horas, passa outra de mão. Se assim você quiser dar uma cobertura extra. Essa é a tinta que a gente usa, tinta esmalte para madeiras e metais. A cor não importa, tá bom? Se é brilhante ou fosco também não importa, parece que brilhante é melhor, não sei. Fato é, você passa uma de mão, espera duas horas, passa outra de mão. Se assim você desejar, passa duas mãos, tá? A água ras, ela serve para misturar com esse cara, se assim você desejar ter mais rendimento. Mas é lógico, se você usar ela pura, você vai ter uma cobertura melhor, tudo bem? Ou para quem usa revólver, também tem que usar, obrigatoriamente tem que usar água ras. E serve também para você limpar a mão, serve para você limpar algumas coisas que de repente respinga no chão e etc e tal. Então é legal ter, tá? Lembrando que eu usei luvas. É muito bom usar luva porque sua mão não fica melada. E depois você lava a luva com água ras e tudo resolvido, né? Põe para secar, tá bom? Usei os rolinhos, tá? Aqui estão os rolinhos para pintar, né? Que é muito mais fácil que pincel. E aí como eu estou usando muito calibro de 5, 5 centímetros, eu acabei usando os rolinhos de 5 centímetros. Tá? Facilita demais a vida aí da gente, tá bom? Então, muito bem. Feita a base, da base, eu parti para o piso, ok? Então essas são as madeiras que vão me servir no piso, tá certo? Perceba que nos cantos eu acabei fazendo isso aqui, tá? Por que eu fiz isso aqui no canto? Porque é aqui que vai sair a coluna, tá? Pensa que isso está no chão e a coluna vai vir para cá. Então é daqui que sai a coluna. Por que eu não coloquei a coluna exatamente em cima da base? Essas madeiras, elas são chamadas madeiras mistas, ou seja, e verdes também, né? Então o que que acontece? Com o passar do tempo, essas madeiras, elas tendem a se incomodar, acomodar, e elas acabam encolhendo um pouco. Se eu colocar a coluna em cima dela, quando ela for se acomodar com o passar do tempo, vai mexer na estrutura total da casa. Por isso que eu fiz esse chanfrado aí. Você percebe que, além de passar toda a parte do polistém e do verniz, eu passei aqui também do lado. Eu passei só uma de mão depois aqui, tá? Uma de mão de polistém, uma de mão de verniz. Porque dá muito trabalho, gente. Vou ser sincero com vocês, acabei aceitando só uma de mão para cada uma das duas, tá? Então você percebe aqui, ó, por exemplo, o quanto a madeira acabou chupando aqui, né, da tinta. Tá vendo, ó, por que isso? Porque na hora que eu for emendar uma madeira na outra, ó, tá vendo que tá tratado aqui do lado? Na hora que eu for emendar uma madeira na outra, vai ter uma proteção total, tá? Entre essas aqui. Porque normalmente o pessoal acaba montando a casinha, montando qualquer estrutura de madeira que for, e depois pinta. Só que depois que pinta, entre a junção de uma madeira e outra, você não tem a proteção da madeira aqui e nem a proteção da madeira aqui. E é aqui que os bichos vêm, entenderam? Quando você pinta antes e depois você fecha, aí sim já tá protegido, tá? Então foi essa dica que a moça da madeireira me deu. Muito bem. Feito a blase aqui, tá certo? Essas estruturas que vocês estão vendo, esses caibros aqui que estão indo pra frente, tá? Esse caibro aqui, ó. Esse caibro aqui, esse outro. E esses dois outros caibros aqui, ó. Tá certo? Esses dois outros caibros aqui, ó. Tá certo? Eles são as colunas de sustentação, né? São as colunas de sustentação. Então, eu vou primeiro fechar com as madeiras, o piso, né? A base, pra dar fixação mesmo. Depois eu vou vir com esses caibros pra cima, tá bom? Aí eu vou subir os caibros que serão as colunas. Importante falar. A partir da altura do seu telescópio, se você vai ter tubo óptico ou não, tá? Presta atenção nisso. Se você tiver, por exemplo, você vai falar, ah, eu vou assumir e vou deixar o tubo óptico dentro da minha casinha. Então, a sua casinha vai ter uma altura. Ou, não, não vou assumir o tubo óptico. Eu vou tirar e vou colocar o tubo óptico da minha casinha. Então, ela vai ter outra altura. Importante é o seguinte. Definida a altura, tá? Presta atenção. Definida a altura, você vai usar como ponto de partida o maior caibro que você, o menor caibro, melhor falando. O menor, o menor caibro que você tem, a menor coluna. A menor coluna, ela vai estar um pouco acima do limite da altura do seu telescópio, tá ok? Que você vai deixar lá em parking, vai deixar ele guardado. Então, a menor altura da sua casinha. A partir dela, você vai jogar uns 10 a 20 centímetros, ou enfim, aí depende muito das proporções da sua casinha. Você vai jogar uns 20 centímetros para cima. Se você perceber, esse caibro aqui é maior do que aquele caibro ali, tá? Por quê? Porque tem a queda da telha, tá certo? Então, eu parto. Aqui, nós temos todo o emaduramento da porta, para dar uma sustentação melhor. Vai vir na parte de dentro da casinha, essa parte toda é a parte do madeiramento da porta, para dar uma sustentação. E aqui é a parte superior da porta, tá? É a parte superior da porta. Essas madeiras aqui, agora eu vou falar delas. Tem uma outra lá no fundo, tá? Essas madeiras aqui, o que elas são? São as laterais da minha casinha. Por tempo, eu fiquei quebrando a cabeça, e é a parte mais cara da casinha. Qual tipo de material utilizar? Na madeireira, a mulher deu a ideia de utilizar, então, é um madeirite de 12 milímetros, plastificado. É desses tapumes que o pessoal usa em material de construção, em obra, né? Só que plastificado. Esse plastificado dá um tempo, dá uma vida útil maior para essa madeira, tá certo? Porém, essas laterais aqui, inclusive essa que já vem de fábrica também, elas não têm o tratamento para preservar na ação do tempo. Ou seja, se chover, etc, isso aqui vai começar a estufar. Então, o que eu fiz? Também passei o polistém, me certifiquei se o polistém ia corroer esse plástico aqui. Eles me afirmaram que não. Então, eu passei uma camada de polistém, o esmalte sintético, a tinta, tá? Então, eu vou passar a tinta. Além disso, lembrando, né? Essa parte aqui, ela é um pouco mais inclinada, porque aqui é onde vai vir o teto. O decaimento do teto vai vir aqui. Então, ela vai fechar aqui o teto. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Agora, eu vou terminar só de cobrir essa parte aqui com verniz. Não é com verniz, não. Com esmalte sintético, perdão. Com a tinta do esmalte sintético. E aí, no tempo que ela seca, eu já vou parafusando aqui a base lá, as madeirinhas da base. Eu já vou parafusando e já vou começar a montar. Isso, provavelmente, já vou montar lá no meu local de observação, porque ela vai começar a ficar pesada na medida que a gente vai colocando as madeiras em cima. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês estejam gostando. Realmente dá muito trabalho. Não vou dizer que não dá trabalho. Dá trabalho, sim, senhor. Mas eu vou comparar proporcionalmente para quem já fez. Mas, assim, quem já construiu um telescópio, já montou um telescópio, dá trabalho. Nas suas devidas proporções, dá trabalho também. Construir um telescópio, você comprar um espelho ou até fazer o espelho, pegar o tubo de IPVC, lixar o tubo de IPVC, pintar o tubo de IPVC, fazer a aranha, focalizadoras, a base, né? Às vezes a gente faz de madeira adubizoriana, enfim, dá trabalho. Mas é compensador. Isso que é legal. Para quem gosta, você vai lá e cada parafuso você conhece. Então, é isso, gente. Bom, próximo vídeo, já vou mostrar ela montada aí, já vou mostrar alguns detalhes de montagem, talvez. Enfim, vamos ver o que vai rolar aí, tá bom? Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, bons céus.